Bom dia pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre um melhor dia para folgarmos Então assim, a gente sabe que os melhores dias de movimento são quinta noite, sexta, sábado e domingo Nesses dias eu não recomendo vocês folgarem, vai ser os melhores dias, vai ter tarifa dinâmica vai ser os dias que vocês vão ganhar mais dinheiro Que dia eu posso folgar? Segunda e terça-feira Ou segunda, ou terça, ou os dois dias seguidos Vai de vocês, vai dos seus ganhos Vai do que vocês precisam fazer Então, se fosse para eu folgar, eu geralmente não gosto de ter um trabalho na segunda Porque é um dia bem fraco, bastante comércio fecha, bastante barzinho fecha A pizzaria maioria não abre, churrascaria maioria não abre, salão de beleza não abre Bastante comércio aí, bastante coisa não abre na segunda Acaba tendo um fluxo menor de passageiro, não vale a pena ficar batendo lato Então segunda-feira é o dia perfeito para folgar Mas terça-feira também vai bem Beleza, piazada? Então se for folgar, segunda ou terça É o dia que eu recomendo Valeu, piazada! Aquele recadinho de sempre, se está gostando dos vídeos, dá o like Se inscreve no canal Se tiver algum comentário, escreve aí embaixo Se precisar de ajuda aí para se cadastrar na Uber, tem meu link aí embaixo Me chama também Se tiver com dúvida para se cadastrar na Copic, tem o meu link aí embaixo Beleza, piazada? Se quiser ser entregador Uber Eats, é o mesmo link do Uber aí, do cadastro E é isso aí, piazada! Tudo de bom para vocês! Beleza, piazada!